Oi galera, aqui é a Cherry e eu sou a mais nova viajadora da Salon Line de 2021. Eu tô muito feliz, pra quem não me conhece eu produzo alguns conteúdos de gaming e quando a Salon Line me chamou foi um dos momentos mais felizes da minha vida porque ela veio justamente num momento em que eu tava reaprendendo a me cuidar, redescobrindo a minha autoestima e eu queria muito passar isso pros meus seguidores também que são a maioria meninas, né, na idade de 15, 16 anos, que é uma idade assim que tão realmente se descobrindo e aprendendo a se cuidar. Eu tenho contato com a Salon Line desde que eu era criança porque minha mãe é cabeleireira e ela usava muitos produtos da marca, então desde pequena eu já conhecia a marca, já é assim, familiar. Quem entrou em contato comigo primeiro foi a Mai. No início eu fiquei um pouco assustada, eu pensei, não, isso é mentira, não pode ser verdade. Eu só fui cair na real, na verdade, quando eu acabei de assinar o contrato, que meu assessor foi me ajudando em tudo, né, em todos os passos porque eu queria que desse muito certo isso e acabou que deu muito certo. A primeira pessoa que eu contei desde que eu recebi o e-mail foi minha mãe e ela ficou muito feliz porque ela já conhecia a marca e eu contei pros meus seguidores. Há poucos dias atrás eu contei pra eles e eles ficaram muito, muito felizes, me apoiaram muito. Contei no Twitter também, eles falaram demais disso. Meus amigos ficaram super felizes, eles me mandaram foto dos produtos que eles têm da Salon Line também super contentes, assim, ai que bom que você tá trabalhando com essa marca incrível. Eu acho assim que a Salon Line é a marca que todo mundo tem um carinho super especial, né, então eles ficaram muito felizes, me apoiaram bastante nessa. Que a Salon Line, como eu disse, né, além de uma marca com produtos incríveis, vocês também são pessoas que estão ali pra te apoiar, pra te empoderar através de produtos de cuidado. No momento que você tá se cuidando, você se sente acolhida, então é como se fosse realmente uma família, né.